o e aí é a mesma total vão começar por mais um vídeo aí dessa vez uma tamanho de bicicleta buscar o vou reagir lá no mecânico lá ó bike velho esses nem sabem mandar o pneu murcho tá ligado tava com o pneu murcho aí também lá buscar o voyagira no mecânico lá velho não sei como vai ficar porque quem eu falei esses dia que eu ia fazer um morce do isolamento arrumar o volante direito a gente direitou então vamos acompanhando o vídeo vamos deixar no like mano a bicicleta Tava com o pneu murcho Tive que andar uns 50km pra encher o pneu Vamos pra mais um Todo mundo olha aqui e fala Pô, mano, o moleque é louco ali, tio Tá gravando do nada Então vamos lá buscar o Voyageiro aí, mano Não vou gravar de bike porque é meio ruim, tá ligado? Deixa os caras olhar, velho Deixa os caras olhar Nossa fama aí, tio Isso é louco Então vamos carar a bicicletinha aqui, velho Apanha o vídeo aí e já vamos estralar no like E é nóis E aí, galera, firmeza total Vamos começando pra mais um vídeo Viemos buscar o carro do mecânico aqui, velho Voyageiro agora tá a filé, mano O bagulho ficou chave, tio E vamos começando mais esse vídeo aí pesado pra vocês Já vamos deixando o like Tamo com o volantinho acertado agora, galera O volantinho agora tá na posição certa Não, o bagulho tá chave, mano E viemos aqui no mecânico buscar o Voyageiro, tio Tamo voltando aí pra casa E é isso aí, mano Aí o volantinho, galera Ficou retinho Mano, fizemos o morcecedor Fizemos o rolamento Fizemos o freio Acertamos o volante Agora ficou chave, mano Viemos de bicicleta, mano Viemos de bicicleta aqui na Na oficina Tá ligado? Meu maior rolê de bike, mano Suei a camisa mesmo É desse jeito, mano Tô dando certinho aqui Pra entrar O volantinho agora tá certinho, velho No meio De boa Agora o que eu vou ter que fazer no Voyage, mano? Eu vou ter que... Vou ter que dar uma lavada Vou ter que dar uma ajeitada no carro, né, mano? Vai ficar mais da hora, né? Eu sei como que tá a posição da câmera aí, velho Tá muito pra baixo Tá muito pra cima Espero que esteja ficando bom E vamos que vamos aí, galera Pra mais um vídeo pesado Mano, o Voyageiro tá chave agora Ó Estilzão da moto Agora vai dar pra acelerar o Voyageiro, hein, mano? Agora o bagulho tá chave Vamos aí que... Vamos passar nos buraqueiros aqui agora Bora pra aguentar a chave, mano Agora com o volantinho fixado no meio Certinho Ficou da hora Fizemos várias coisas No Voyageiro Tão fazendo várias coisas Pra deixar o carro filé mesmo O carro top Porque o carrebão merece Nossa, ali na frente tocaram o fumo, mano No bagulho, tá ligado? Olha lá como que tá, mano Vai entrar um monte de fumaça Que tem no carro, tio Isso é louco, mano Não sei por que os caras fazem isso, mano Queimam o mato assim, mano Vai pegar fogo na natureza, cara Desfilha da... Nossa, mano Não deve nem falar, mano Né, tá ligado? Olha isso, mano Fumação, mano Os caras tocando fogo na natureza, mano Olha aí, cara Os caras que os caras fazem O ser humano é foda, mano A gente fala Mas o ser humano faz isso aí, ó Mata mesmo É triste isso aí, cara Eu fico triste quando eu vejo essas coisas, mano Gente que não tem o que fazer E se você ver aí mesmo, galera Alguém colocando fogo em matos Na natureza, mano Vamos denunciar mesmo aí Sem medo, tá ligado? Porque você ajuda A conservar o planeta Para os seus filhos, mano Para os seus netos Tá ligado? Os caras fazem essas coisas aí, mano Eu não acredito nessas coisas Natureza, mano Não mexe com ninguém As pessoas fazem isso É isso aí, mano Vamos embora Já já a gente vai ter que ir para o trampo, mano Olha os trampos, tá ligado? Nossa, buraqueira, velho E tem uma buraqueira que fala para você, mano Eu ia de busão hoje trampar Mas eu vou ter que ir de carro mesmo Não tem jeito Busão já passou já Chegar aí em casa eu vou bater um rango, tá ligado? Esse vídeo já não vai dar para postar agora à tarde Porque eu estou indo trampar Mas hoje, lá na madrugada, sei lá A gente tenta postar aí para vocês Vamos embora, mano Espero que a posição tenha ficado no ângulo da hora aí, né, mano Já começou o buraqueira aqui, velho Estamos com o amortecedor filé Mas o buraqueira, mano É complicado Não tem jeito A hora que eu estava indo Buscar o carro, velho Encontrei esse caminhãozinho Agora estamos voltando embora Encontramos o caminhãozinho de novo Os alarmes do Tchurizão dispararam Espero que esteja gravando, né A bateria do celular está descarregada, velho É isso aí, galera Vamos que vá, mano Volanteira filézão Os mecânicos, gente fina, mano Fizeram um trampo top Estamos com o contagirinho aqui Rapitando, tá ligado O que vocês acham do painel com esse contagiro aqui, mano Tem sete cores Paguei a chave Esse jeto é muito louco, né, galera Para aí Eu pego apodando esse caminhãozinho aqui, mano Puta, mano O caminhãozinho não anda, Tchur Ia apodar o cara A vir no carro Esse Tchurizão que vem de moto atrás de Aroia Não é gravando, Tchur Olha o busão que eu ia pegar para trabalhar, mano Passou, Tchur Vamos acelerando, Tchur Sai da frente com o apesão que é passar, Tchur Conta o caminhão, mano De recapeamento, mano Tá ligado Toda hora, velho Não sei se vai dar tempo de eu bater o rango, tá ligado Vai trampar Tomara que dê Isso aqui já é tarde, tá ligado, mano Não sei se vai dar tempo de eu bater Vamos que vamos, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que esteja gravando, né? E é isso aí, vamos bater os likes Hoje a gente tá meio sem assuntos, tá ligado? Porque... Fui de bicicleta, mano Longe pra caramba, mano Suei pra caramba Tô até desnutrido, mano Tô até desnutrido Com fome Já já vou trampar Então é isso aí, vamos finalizar Obrigado por tudo, obrigado pela boa de vocês Vamos compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho E é isso aí, vamos que vamos Até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 t